E Olímpia tem se tornado referência no turismo estadual. No ano passado, a cidade recebeu quase 5 milhões de visitantes, mais do que em 2022, de acordo com dados divulgados pelo Observatório Regional de Eventos. Durante o verão, Olímpia espera receber mais de um milhão de turistas para curtir as atrações, como os parques temáticos e os resortes. Para receber tanta gente, Olímpia tem a segunda maior rede hoteleira do estado, com mais de 35 mil leitos. A taxa de ocupação subiu de 30,7% em 2022 para 33,48% em 2023. Isso significa que mais pessoas estão fechando pacotes turísticos e alugando apartamentos na Orlando brasileira. Mas Olímpia recebe turistas o ano todo. Em 2023, a cidade teve mais de 4,8 milhões de visitantes. 39% a mais do que em 2022, quando 3,4 milhões de pessoas visitaram a cidade. Foi um número extremamente expressivo e nós sentimos isso aqui no nosso hotel. Aumentou bastante. Nosso Réveillon, para você ter ideia, foi quase 50% acima do ano anterior. Um sucesso. Os bons resultados geram impactos econômicos positivos para toda a região. Nós avaliamos isso, algo como 3 bilhões de reais é o montante financeiro que é movimentado pelo turismo de Olímpia, considerando as despesas todas da viagem das pessoas, desde o combustível, do pedágio, do lanche na estrada, mas a hotelaria em Olímpia, os ingressos nos parques, os restaurantes, os bares. A somatória é da ordem de 3 bilhões de reais que o turismo de Olímpia é o fato gerador dessa geração de riqueza dentro do Estado.